Há algumas semanas eu postei aqui no canal um vídeo com balanceamentos que eu faria no Seed. Inclusive é bem frequente esse tipo de vídeo aqui no canal com novas temporadas, mas dessa vez eu quis fazer diferente e saber quais seriam os balanceamentos que vocês, os inscritos, fariam pra melhorar a situação de alguns operadores, como a Clash, Blackbeard, Oryx e até mesmo o Grimm, antes dele receber esses recentes buffs que ele sofreu. E eu acabei lendo uma ideia mais criativa que a outra que vai explodir a cabeça de vocês, sinceramente. Bora! Esse vai ser um novo formato de vídeos que eu quero testar se funciona aqui no canal, afinal toda temporada a gente sempre conversa a respeito dos balanceamentos que a própria Ubisoft faz com os operadores. Eu venho aqui e sugiro algumas coisas que eu acho que seriam interessantes acontecer no meu ponto de vista, e agora eu quero dar esse palco para as melhores ideias que vocês tiveram. Então depois não esquece de deixar um like aí embaixo pra gente saber se compensa ou não manter essa série de vídeos aqui no canal, pode crer? Então ó, pra começar, a nossa primeira vítima, digamos, é o Grimm. Pra começar, o Carlos Eduardo sugeriu, e se o Grimm virasse uma Nômade, assim podendo enxergar onde ele posicionou os Bibots, tipo o Lesion, no passado? Essa daqui é uma sugestão mais comum, que muita gente já comentou sobre o Grimm se tornar uma Nômade, mas pouco foi comentado sobre ele poder enxergar os Bibots através das paredes, hein? Continuando, o Hyperions oficial comentou, E se quando você passasse pelo Bibot você ficasse sendo explotado a cada 3 ou 5 segundos, e a única forma de você se livrar da marcação seria fazendo uma animação de batendo assim na perna pra espantar os Bibots? Igual acontece com a bomba lógica da Dokeb, que você pode desligar o celular se quiser. E sendo bem sincero, eu amei isso daqui, tá? Porque a ideia é que o Grimm se torne cada vez mais poderoso com as próximas alterações, e podendo cortar o efeito das abelhas seria uma ótima forma de deixar o defensor vulnerável, e ao mesmo tempo também acrescentar um counter pro Grimm. A próxima sugestão veio do Jão 8994, e se tivesse um botão pra escolher se as abelhas do enxame furariam a parede ou não, tipo a nova câmera Argus do Zero. Pra quem perdeu, o Zero agora ele pode escolher se ele quer perfurar a parede, ter a visão do outro lado ou não, assim protegendo a câmera dele e tendo mais controle da situação. E sendo bem sincero, isso seria legal pra caramba com os Bibots do Grimm. E a última sugestão ficou por conta do HMMN3WP. Cara, da onde que vocês tiram esses niques? Sério, mano. E se as abelhas do Grimm pudessem dar um pouquinho de dano? Pô, já seria bem legal. E pra ser bem sincero com vocês, eu acredito fielmente que a ideia da Ubisoft em dezembro, com a segunda parte do rework do Grimm, é justamente implementar algum tipo de abelha que cause dano de área ou coisa do tipo. Combinaria bastante e daria um Q a mais de diferencial pro Grimm, eu acho. Outro operador que recebeu sugestões foi o Blackbeard, que pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu sou totalmente contra a ideia de tentar balancear o gadget atual. Os escudos balísticos do Barba Negra são totalmente defasados e inúteis no meta atual. Então se dependesse apenas de mim, a gente meteria um gadget primário novo, como aconteceu com o Otachanka no passado. Mas no ponto de vista do Ricardo Fontes, não, saca só. E se colocassem um sistema nos escudos com uma porcentagem de vida, que seria diminuída baseada no calibre das armas? Por exemplo, o tiro de uma SMG tiraria 10% de vida, um tiro de arma de alto calibre ou escopeta tiraria 50, 70% da vida do escudo. Como eu já disse, eu não gosto muito de pensar no gadget atual, mas confesso que essa ideia traria um Q de utilidade maior pro Blackbeard de volta, hein? Seguindo a lista, tem dois operadores que a galera sugeriu, o Oryx, pra começar com a ideia do Vinicius Leme. E se o Oryx pudesse se pendurar no sapão e puxar a pistola? E por mais que isso pareça loucura, tá aí uma coisa que eu adoraria testar no TTS Lab da vida, com certeza. Não só isso, mas aquela ideia do Zeman de permitir o Oryx se movimentar enquanto pendurado no alçapão. Puts, daqui já é outra parada que já passou da hora de acontecer, viu, Dona Ubisoft? E o segundo operador da lista foi o Pussy, que o Victor Oliveira sugeriu o seguinte, e se o Pussy conseguisse puxar o sensor enquanto ele pula algum objeto? Igual a Solis faz e o Pussy, que existe desde 2015, não consegue fazer. Dá aqui outro ajuste de qualidade de vida que eu acho excepcional que a Ubisoft faça logo, porque a Solis consegue ter uma movimentação muito melhor com o Spec I.O. acionado do que o Pussy com o sensor cardíaco em mãos, e esse simples fato de poder jumpar props pelo mapa já ia agilizar muito a vida do nosso carequinha, fala aí. E a principal vítima da vez é a Clash. Naquele último vídeo de balanceamentos que eu faria, eu joguei a bola pra vocês de como a Ubisoft poderia balancear a Clash. E saca só as ideias que surgiram daí. O Ahisinkir, acho que é assim que a pronúncia, sugeriu o seguinte, e se a Clash pudesse no lugar do escudo ter um aparelho com três cargas que, quando um operador ficasse de frente a esse aparelho, ele iria tomar choque? Como se fosse uma espécie de Banshee que ativa ao avistar algum adversário no raio de ativação. Então, logo de cara, a ideia é jogar fora o escudo da Clash e adicionar um gadget fixo também de desaceleração no lugar. O Ricardo Fontes também comentou o seguinte, uma sugestão seria deixar a Clash como uma ousa na defesa, ela poderia usar o escudo e fixá-lo no chão se quisesse, junto com a passiva de dar dano e deixar o adversário lento caso ele se aproximasse, igual a ideia do humano anterior. Ela se tornaria mais irritante, porém mais útil. O Solub 9025 continuou, e se a Ubisoft adicionasse um limite de carga no escudo e quando acabasse, a Clash teria a mesma função que o Montanha, apenas um escudo de proteção mesmo. E pra dar mais um pouco de poder de trucação, a Clash teria o sistema de usar o escudo parcial com a arma igual aos escudões do ataque. Pra balancear, seria removida a pistola automática dela, e seria adicionada uma pistola com mira, igual a RG-15 da ela, por exemplo. Tá, isso daqui eu confesso que eu ficaria com medo de enfrentar, mas eu gostei da audácia. E pra fechar, o João Guilherme jogou na roda mais uma sugestão apontando que remover o escudo da Clash seria a melhor opção. Porém é que a ideia é adicionar sentinelas, que nem as da Cymetra do Overwatch. Essas sentinelas dariam choque, causando 3 de dano e lentidão em quem fosse atingido. E você só poderia adicionar essas sentinelas em paredes ou pisos, igual o Evil Eye ou o SDA do Jäger também. E teria o mesmo sistema dos Evil Eyes, de ser a prova de bala, e apenas quando fossem atingir o adversário, ela poderia ser destruída. E pela Clash poder largar o escudo, ela poderia receber uma arma nova, como a UMP-45 do Pius e Castle, ou a Aug do Kaid e tirar a SMG secundária da mão dela. Será que alguma dessas ideias conseguiria trazer a Clash de volta pro game? Fica a dúvida aí. E pra fechar, eu separei um lugarzinho especial pro Mr. Gigi. Ele fez um comentário gigantesco com uma série de sugestões que eu achei no mínimo criativas. Com o Grimm, por exemplo, de acordo com ele, seria legal existir uma opção pra você escolher o momento que seria ativado os B-Bots, semelhante ao X-Kairos da Ibana, tá ligado? O que só complementa, e muito por sinal, as ideias que a gente viu mais cedo a respeito do Grimm. Com o Jacal, ele sugeriu a Ubisoft remover a opção do Jacal poder marcar o adversário pelo mapa. Dessa forma, ele veria as pegadas, mas teria que seguir elas e tentar a sorte igual acontece no Call of Duty. Essa, por incrível que pareça, já é uma sugestão bem antiga da comunidade pra reduzir a frustração de ter que enfrentar um Jacal, tornando a habilidade dele individual e não global. E por algum motivo, a Ubisoft parece nunca ter pensado nessa ideia. Enquanto isso, com a Osa, o Mr. Gui sugeriu a gente poder recuperar o escudo garra 8 que tivesse o vidro trincado. Afinal, o vidro blindado, cego, entre aspas, ainda pode ser utilizado como escudo de proteção, né? Eu acredito que isso ficaria um pouquinho forte na prática, mas na teoria eu curti bastante a ideia. Até porque você ainda teria um escudo em mãos, mas você não iria enxergar nada. Com o Blackbeard, a sugestão de rework pra ele foi adicionar uma espécie de drone papagaio X9, que seria um drone fixo com raio de ativação igual aos alarmes de proximidade, ou emitiria um som pra alertar o ataque da presença do adversário. E essa ideia é bem interessante, porque como comentado pelo Mr. Gui, o papagaio é fiel ao seu capitão e tem essa característica de imitar sons, sem contar que super combina com a Lorde, Pirata e tudo mais que a gente tem. Num todo esse rework ele funcionaria igual ao Cypher do Valorante, e já que copiaram a Viper criando Sans e a Reyna criando Fenrir, por que não copiar mais uma vez, né? Continuando com o Espelho Negro da Mira, a ideia é adicionar uma barra de vida que vai diminuindo e trincando mediante recebe dano, como o dano de uma explosão de granada, por exemplo. Já que não faz muito sentido o Espelho tancar uma granada e não um soquinho, tá ligado? Com a Frost retrabalhada, que inclusive tá causando um bafafá no TTS Lab, o Mr. Gui comentou que concorda com a ideia do rework, porém na versão dele, o atacante que caísse no capacho só poderia se levantar caso a finca ativasse a adrenalina. Caso contrário, ele ficaria preso. Com o Bandit eu achei a parada um pouquinho curiosa, saca só. Ele adicionaria uma mecânica caso um reforço estivesse conectado ao outro, tipo a tripla do escritório na fronteira, por exemplo. Uma única bateria seria suficiente pra eletrificar as três paredes, mas apenas se as três paredes estivessem conectadas. Se tivesse um pilar, por exemplo, no meio delas já não daria mais certo. Afinal, eletricidade não para com a distância e qualquer coisa metálica conectada a ela também passa uma corrente elétrica. E pra balancear tudo isso, ele reduziria o número de baterias de 4 para 3 fios de choque no Bandit, o que ajudaria no balanceamento entre o Kaid e o Bandit de acordo com ele. E pra fechar, ele também sugeriu duas últimas mudanças. Com o Vigil, a ideia é que enquanto o gadget dele estivesse ativo, os drones afetados teriam um efeito semelhante aos afetados pelo jammer do Mute, que eles ficam meio que faiscando, entre aspas, justamente pra facilitar o Vigil encontrar os drones escondidos. E com o Mute em si, o Mr. G colocaria a opção de jammers na parede, que é uma outra mudança sugerida há tempos pela comunidade. Eita que foi bomba atrás de bomba, hein, rapaziada? Mas é disso que eu gosto. Ideias malucas e pés no chão são o equilíbrio perfeito pra gente ver o que funciona e o que não funciona dentro do game. Comenta aí abaixo se você curtiu esse formato de série, se você concorda com as mudanças apresentadas, ou se todas elas são um tremendo desastre na sua opinião. Comenta aí abaixo e bora continuar nossa discussão a respeito do balanceamento do Seed. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serriqueira e esse foi mais um vídeo completo do que eu não recebo pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.